Oiê! Vídeo de hoje eu trouxe finalmente uma pessoa especial. Vocês pediram pra eu gravar vídeo com ela em Portugal, mas ela não quis gravar vídeo comigo, na verdade. Não deu tempo. Não deu tempo dela gravar vídeo comigo. E aí agora eu tô enchendo há seis meses o saco dela pra ela vir aqui gravar. Não é dia do irmão, não é dia de nada, mas é o dia que você conseguiu vir gravar comigo. E ela está super tímida, gente. Então assim, por favor, foi super difícil trazer ela aqui. Deixa comentário, fala que ela é linda, maravilhosa, pra ela voltar aqui, tá? E hoje eu pedi pra ela selecionar três produtos... Eu sou da mamãe no vídeo, por que eu não sei? E hoje eu pedi pra ela selecionar três produtos... Você pode falar oi pras pessoas. Eu já falei oi, Milena. Vai falar oi, tudo bem? Vai se apresentando, meu nome é Mayara. É a escola. Escola? Tenho 26 anos. Não, pula, pula. Aí eu pedi pra você selecionar três produtos... Sim. Que você usa todos os dias. E eu vou falar também três produtos que eu uso todos os dias. Tipo aqueles produtos que são da rotina, né? De todos os dias. Então tá, vai. Começa você. Primeiro de todos é o La Via Bella. Da Lancome. Eu já falei de você num vídeo sobre esse perfume, sabia? Eu falei que sempre quando eu sento esse cheiro, eu lembro de você. Porque eu sou um amor de irmã. Linda. Então esse é o meu perfume preferido. Né? Não, tá bom. É só um. Só um. Aí eu mostro o outro. Aí eu mostro. Tá ótimo. Tá. Vou mostrar então o protetor solar. Que eu sempre falo que eu adoro. Que é esse aqui da Antelios Air Lition. Você não usa esse Air Lition, né? Eu não uso. Eu tô usando da Vichy. Eu não uso protetor solar. Tipo. Então, eu uso esse aqui da La Roche Posay. Que eu já falei no vídeo aqui também de pele oleosa. Porque a pele da Mayara é super diferente da minha. Muito melhor. Porque é normal. Não é oleosa e tal. Então, eu uso esse aqui todos os dias. Que é super importante. Não sigam o exemplo da minha irmã. Que, tipo, nem lembra qual o protetor solar que ela usa de tanto que não. É como eu tô usando no momento. Tá, vai. Outro. O outro é esse olhinho do cabelo. Da Kerastase. Tem que fazer aqueles negócios assim. Tem que dar um zoom. É esse olhinho da Kerastase. Que é pra passar antes de fazer a escova. E eu passo antes de fazer a escova. E depois de fazer a escova. Mas você passa, tipo, antes e depois? Eu passo antes e depois. Antes pra poder proteger termicamente. E depois pra finalizar. E aí fica bom passando das duas formas. Se eu fizer assim... Não fica oleoso. É, se eu fizer assim, fica oleoso no meu. Mas é porque o seu cabelo é seco, né? Sim. E aí eu passo antes e depois. Mas um pouco também só. Não exagero, né? Quantos bumps? Ah, uns cinco. Mas porque o meu cabelo é mirante. É cheio. Eu faço um bump no cabelo inteiro. Não, mas é dois e meio desse lado. Dois e meio desse lado. Entendi. Tá, vou falar então dessa máscara. Que eu sei que também você adora. Porque você usa bastante. Que é a Last Sensational da Bemiline. Eu amo essa máscara. Ela deixa, tipo, o cílio incrível, né? Mara. Mara, é. Ela consegue alongar. Mas também ela dá volume. E aí você fica com cílios meio que é feito de cílios puxiços, né? Sim. Bizarro. Maravilhoso. É maravilhoso. E eu uso todo dia. Porque aí já dá aquele up, né? Às vezes você tá com a cara de cansada. Não quer passar muita maquiagem. Aí você passa e fica assim. Fica assim? Eu que fiz a make dela. Contrate, gente. Sei que você dá bem. Eu roubo os looks dela e ela rouba os makes me. Mais ou menos. Os looks pequenos. Porque não cabe tanto e ela briga comigo. Me manda WhatsApp. E aí, por último, é a base que eu uso todos os dias. Que é a Fit Me. Da Maybelline. E eu uso o tom 100. Que é claro, sutil. E fica bem no seu tom, né? Você tá usando agora. É, fica bem no seu tom. Mas eu sou moreninha, né? É. Eu tenho a 100 também. Só que olha a diferença. Eu sou amarela, na verdade. Mas... Tá. E aí, por último, então, que eu uso todos os dias. É essa aguinha micelar aqui da L'Oreal também. Que eu já falei pra vocês algumas vezes. Eu adoro. Eu não costumo usar maquiagem à prova d'água. Inclusive, o rímel não é à prova d'água. E aí, é muito fácil de tirar, né? A gente também divide muitos produtos. E na verdade, eu roubo mesmo as delas. E ela rouba o meu. Mas o resto a gente divide. Tipo isso. Passa um algodãozinho, né? E tipo, tira tudo. Fica bem incrível, bem legal. E ajuda a limpar o rosto. E é isso. Doeu? Gravar o vídeo? Doeu. Doeu? Então é isso. Não esquece de se inscrever. Fala aí. Fala aí. Beijos, galera. Não, fala o que as pessoas têm que fazer. Não, você que tem que falar. Não, mãe, fala até aqui no canal pra entrar no clima. Se inscrevam no canal da Mimi, tá bom? Deixem comentários, deem likes, falem se vocês gostaram dos produtinhos. Fala qual produto que você mais usa nos seus dias. É, se vocês usam, se vocês conhecem, se vocês não conhecem. É isso aí. Beijo, tchau.